Bom dia, boa tarde, boa noite, aí ó, pegamos 12x, haha, diazê, seu Manel, 12x aí, hein, manda um salve pra gangue. Muito bom, 12x, hein, pegando agora. Vamos lá testar o nosso chamado 12x, podem ver aí os meus itens, vocês podem ir nesse HS aqui, mas eu não vou nesse HS aqui, vou lá no outro HS. Pode ver que o meu HP já deu uma descida bacana, que eu vou fazer, pelo jeito que eu vi, vou precisar de um pouco mais de HP, vou colocar aqui. Vocês podem ver esse HS aqui que é bom também, aqui seu Manel, pode tocar, hein, lá no meio. Vocês podem ver aí, ó, meu Xamã tá levando dano raso, tá levando um dano, o que eu vou fazer? Vou, mas isso é por causa dos itens que eu tô usando, ó. Opa! Tá. Podem ver aí, ó, mas o seguinte, eu vou colocar, vou correr atrás dos itens 120. É, eu tô fazendo vídeo aqui falando dos meus itens que eu tô usando. Aí quando nasce o, os esqueletos lá no final, opa, 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 fica perto aqui, Simonel, fica perto, Simonel. Quase que eu morro, tão vendo? Agora é só arrumar um equipamento melhor, do 120, que eu vou tacar bem melhor. Mas se eu não me equipar, eu não vou tacar bem aqui, não. Pode ver que meu HP tem hora que começa a descer, descer, descer. E se eu não postar na hora certa, eu vou morrer. Mas como tá nós dois aqui, ó, por enquanto tá de boa. Tá um pouco de lag aqui. Mas porque se vocês postarem atenção ali, ó. Eu tô renderizando o vídeo pra postar. Tá em 84%. Mas tá aí, ó, tá aí, ó. É só me equipar melhor que eu vou tacar bem mais. Mas por enquanto, eu vou conseguir os anéis aí com 120, 115. E vou dar um mix melhor. Vou correr atrás. Vou sódio. Vou fazer hunt. Mas por enquanto, aqui, com meus ídios antigos, ó. Tô tancando razoável. Ô, meu Deus. Foi mal. Tão vendo aí, ó. Eu tenho que me equipar melhor pra ficar aqui de boa. Pode ter certeza. Eu no 120 com os ídios 120, vou tacar bem melhor. Meus de status, 190 de vitalidade. Ele vai tacar melhor. Pode ter certeza. Valeu, GZ. Até o próximo vídeo. Fui. E aí, pessoal. Você sabe que eu peguei 120, né? Mas olha aí, ó. Faltando cinco minutos pra acabar a XP, eu consegui deixar 121. GZ, carai. 121, seu Manel. Eu fiz a quest do... De... FT2, do 110. E vim pegar a quest. Que dá pra você fazer, acho que até o 124. FT2. E a quest 120. Com XP ou 6 XP. Dá pra você fazer até o 134 de boa. Até... Se não me engano, é 12 bi a quest. Então... Até ficar ali uns 9 bi. 70. 21, 28. Muito demais. GZ. Beleza, pessoal. Até o próximo vídeo. E eu levo mais alto ainda. Boa go.